Olá, boa tarde, meus amigos. Hoje eu quero mostrar para vocês essa planta linda, singela, mas cheia de flor. Era uma planta de minhas sementes, eu que plantei, e aí ela só tinha um galho, aí eu fiz uma poda, aí veio dois galhos, aí esses dois galhos estavam muito grandes, era só crescendo, não, eu vou fazer outra poda, aí fiz a outra poda, aí o jeito que ficou. Desses galhos que ela tinha, começou com dois, agora tem 17 galhos. E olha o jeito da flor, é uma flor simples, mas uma floração que não acaba, é todo dia tem flor abrindo. Por exemplo, olha aqui o jeito dessa, bem novinha aqui abrindo, ó, olha aí o jeito. Aqui também, duas abrindo, e é para todo lado tem flor, olha aí o jeito. E parece que as primeiras que saíram ainda nunca caíram, é desse jeito todo tempo, só aumentando, e ainda tem muitos botões para abrir. Olha o tamanho que ela tá. Por isso que eu fiz essa poda, porque se eu não tivesse feito, ela ia ficar muito compridona, ia dar esse tanto de flor, ia enrolar, cair os galhos. Olha aí o tamanho dela, bem compridona. Então, eu fiz a poda, olha o galhinho que eu botei aí, eu não botei nem na areia, só fiz tirar e meter do lado. Enfiei ali do lado dela no substrato, pegou todos. Não é muito porque só é três galhos que eu tirei dela, aí enfiei, estão todos pegados. E aí, olha o tamanho que ela já está desflorando, desflorando desse jeito. Uma planta de semente, ela é uma planta rústica, ela não adoece. Por isso que eu digo, quando a flor a flor fica bem cheia de flor, direto florando, é porque ela é uma planta sadia. Ela não tem nenhum tipo de plaga. O que que faz a flor? A planta não florar é praga. Se tiver acro, se tiver pulgão, colchonilha, ela fica fraca. É uma planta que não presta pra gente cultivar ela. Agora, se ela ser uma planta sadia, é desse jeito. Ela não acaba nem a floração, já vem outra. Aí, pra gente evitar que ela fique doente, que tenha praga, a gente faz a adubação de manutenção, que é pra florir. Mas, primeiro, a gente faz adubação pra não pegar doença. A gente bota enxofre. Eu aqui, eu faço assim. Uma semana, eu coloco enxofre, e na outra, o óleo de ninho. Os dois, cada um, que eu... É uma colher de chá para um litro d'água. Aí, bota por toda a planta, por baixo da folha, por cima. Porque os acros adoram ficar por baixo da flor. Pode botar no caldeque dela, no substrato, no vaso, até na bancada, no muro que fica perto, a gente bota no enxofre. Por exemplo, quarta-feira, eu vou adubar com enxofre. Porque quarta passada, agora, eu adubei com óleo de ninho. E aí, é desse jeito. Direto. Direto. Aí, não tem praga que resista. Aí, fica uma planta sadia. A única praga que começou aqui, na minha planta, foi aquele pulgão com praguinha chata. Mas aí, com óleo de ninho, uma colher de chá num litro de água e um ml de sabão neutro, daquele bem amarelinho, líquido. Aí, mistura tudo, aí mata tudo, de repente. A gente só bota um... um ml, que é para não matar a substância do óleo de ninho. Aí, fica assim, todo tempo. Uma semana, bota óleo de ninho. Outra semana, bota o enxofre. E, algumas vezes, não é toda semana, não. Eu boto água oxigenada, volume 10. É bom para fungo. Não fica uma folha amarela. É bom demais. É boa, é boa demais para fungo. Pois é, meus amigos. Eu peço que você deixe o like. Se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito. Quem não souber cultivar a vossa do deserto e tiver vontade de cultivar, é só entrar no canal Pranta Terapia, que tem todo tipo de receita ensinando. Desde a sementinha, quando a gente bota para germinar, até ela ficar uma planta dessa adulta. Tem todo tipo de vaso, como o tamanho, como é que fura, ele que faz os furos. Tem ensinando o substrato. Como é o substrato da rosa do deserto. Ninguém não bota terra. Eu mesmo não boto terra em rosa do deserto, no substrato. Meu substrato é carvão moído. É palha de arroz carbonizado, então costida. Mas agora eu estou usando costida e é ótimo, é uma beleza. E é paú de palmeira. A areia grossa, que chega toda granuladinha, tem as pedras. Boto também o... Meu Deus, agora eu esqueci. Deu um branco. Mas eu vou me lembrar. Ah, o calcário, que a gente bota para corrigir o solo. E é bom também para enraizar, que a planta sentando sadia, enraiza bem. E aí o adubo, sempre eu uso... O simples, mas quando eu não... Não é todas as vezes que eu uso ele, não. Eu gosto de usar mais, é o púzio. Pau, velho. Mas quando eu não tenho, porque aqui na minha cidade ninguém encontra ele. Só se pedir no Mercado Livre. Aí é que eu uso esse outro. Mas se não ser... E é pouco, não é muito não. Se o vaso ser grande, a pântara grande, a gente bota só a mão cheinha. Não é muito cheia, não. Se ser pequeno, é só umas duas colherzinhas e pronto. Mistura no substrato. Pois é, meus amigos, é desse jeito. Você, para cotizar uma rosa do deserto, para ficar desse jeito, você tem que cuidar dela dentro da semente. Quando você vai plantar semente, você caça um substrato ótimo. O meu aqui, que eu samei a semente, é pó de coco, é casca de arroz carbonizado, estreico de gado, peneirado, tudo peneirado, para ficar bem fofinho. Aí eu boto a farinha da casca de ovo, e aí boto a farinha de osso, aí misturo tudo, aí agoa e boto a sementezinha. Quando aí cobre, vem cobertinho, ainda boto um plástico por cima. Depois eu vou ensinar direitinho um vídeo só sobre o saneamento da germinação também da sementezinha da rosa do deserto. Aí ela se cria, sabia, e já vem no ponto para florar, porque ela já vem do nascimento dela. Agora você pega uma rosa, ela já é uma rosa grande, velha, aí não flora. Às vezes é florada e não flora mais de jeito nenhum, é porque ela não foi cultivada para florar. Ela foi cultivada como se fosse para ser um cavalo. Que a planta para ser cavalo, ela é adubada de outro jeito. O tratamento dela é outro jeito, não é do mesmo jeito da planta que é para floração não. E aí eu sei os dois lados, tudo eu sei fazer. Aí hoje eu estou mostrando essa lindresa aqui. Peço que vocês compartilhem com seus amigos e que tenham uma boa noite. E logo vem outro vídeo. E te amo até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.